Fala meu amigo pescador, eu estava ansioso para trazer o trabalho dessa isca aqui para vocês, Dr. Spock, é grande, estou com uma vara extra rápida aqui, minha mesmo, que aguenta um tranco maior né, mas essa é uma isca pesada, então é bom você ter uma varinha dentro do cast correto, reação rápida ou extra rápida, principalmente extra rápida tá pessoal. Dr. Spock, dispensa comentário, pega peixe demais da conta, principalmente para a galera que gosta de ir para o Amazonas né, muito boa, agora eu vou mostrar o trabalho dela para vocês tá, para isso aqui eu estou usando a Tama tá, o resto do material você pode usar linhas aí, dependendo do peixe que você vai pegar, a flor carbon, eu estou usando aqui só o suficiente para mostrar o trabalho, agora essa carretilha vale a pena falar dela tá, a carretilha é muito bacana para você fazer isso aqui, a Tama da Dyson, vamos botar essa isca na água, mostrar para vocês como é que ela é. Olha só, colocou na água ela fica aí ó, quase de pé tá, ela é uma zara, mas ela dá para você esticar também tá, mas é o trabalho, o trabalho dela é zara tá, vamos jogar lá ó, ela é mais ou menos perto, porque é uma isca pesada, qualquer arremessinho que você faz ela vai bem longe tá, é a zara tá, você pode fazer essa zara mais rápida, mais lenta, você pode fazer ela mais cadenciada espalhando água que nem eu estou fazendo, não estou fazendo tão rápido, mas estou fazendo ela espalhando água, você pode fazer ela mais deitadinha, como eu vou fazer agora ó, aí você, o que que você faz, você, você tenta esticar a linha, deixar a linha mais esticada, ela vem assim, mais, mais tipo cobra tá, se você deixar a linha com uma leve folga, fica a dica para vocês que quer aprender a trabalhar uma zara tá, se você deixar a linha ó, joga lá, com uma leve folga e vem batendo, ela espalha mais água ó, ela vem fazendo essa, esse zigue-zague de uma forma mais agressiva, se você deixar a linha esticada e só vim, só vim fazendo assim ó, ela vem mais, ela vem mais tipo cobra tá, bater na cabeça tá vendo ó, tá, e aí você, são dois tipos de zara, pode parecer quase igual, mas é diferente, e aí você pode dar mais velocidade, velocidade, ou menos tá, ó, menos velocidade, ou mais velocidade, tá, você pode dar mais velocidade, ou menos velocidade, tenta filmar um pouquinho minha mão agora, só para o pessoal ver a minha mão, independente da velocidade que eu for fazer, o x da questão é você deixar uma leve folga ou não deixar folga nenhuma, não deixar folga nenhuma, ela vem mais arrastada, deixando folga ela vem mais batendo tá, então ó, não tem segredo, você cadenciou, entrou a primeira, conseguiu usar a, fazer o primeiro z, você só mantém, mantém o mesmo sincronismo e velocidade, quer acelerar? tem problema, você acelera, identifica a velocidade que você conseguiu fazer o sincronismo e faz ó, tá, não tem problema nenhum, você pode zará mais rápido, pode zará mais devagar, não tem dificuldade, e é muito simples, jogar bem pertinho aqui, muito simples ó, pode fazer bem devagarzinho ó, e como eu falei para vocês, é uma zara que dá para esticar, não é o forte, mas dá ó, ó, você consegue, dá uma esticadinha, mas não é o forte, acho que não vale nem a pena comentar isso, porque ela é zara, zara, zara mesmo, doutor Spock, doutor Spock, doutor Spock da KV, tá, mas que é muito boa para você pescar no Amazonas, pescar os açus, pôr quando era é açu, vale muito a pena, já peguei muito peixe também no mar, tá, pouco mais avançado do que a costeira, quando você está com aquele cardumão, fervilhando, peixe atacando ali na superfície, se você passar a zara, dá para entrar óleo de boi, atum e tudo mais, peixes menores, peixe muito grande, muito, muito grande, ela não tem capacidade, essa garateia vai abrir, agora, peixe aí de até 10 kg, 12 kg, 14 kg, 15 kg, tranquilo, dá para você tirar de boa, doutor Spock da KV, isca boa e barata, link está aqui na descrição, o material todo aí para vocês está aqui na descrição, espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostei para você, é fácil de trabalhar aí uma isca barata e pega peixe, deixa aquele joia para a gente e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, valeu pessoal, até o próximo vídeo, fui!